Família querida, graça e paz, povo de Deus, bendita comunhão, bendita mesa preparada pelo Senhor na viração do nosso dia, graças a Deus, privilégio a gente poder estar juntos aqui, em nome de Cristo Jesus. Ronaldo, meu irmão amado, você esteve aqui em casa, hoje eu acabei não encontrando com você, mas privilégio, que alegria, muita gratidão mesmo, nessa caminhada juntos aí, em nome de Cristo Jesus, meu co-sogro aí, muito bom, meu co-avô do João aí, graças a Deus, viu, sempre uma alegria, quando você pode estar aqui com a gente, assim como é uma alegria maravilhosa, poder estar com você também, aí na sua casa, muito bom, privilégio, amado, a gente estar juntos aqui, casa cheia, e hoje por um momento eu achei que a gente não conseguiria estar na mesa aqui, e foi um dia bem incomum, né, a gente está passando aí por uma bateria de exames aí, hoje foi um daqueles, assim, desafiadores. É, a coleção de prato aqui, a gente, é só uma coleção bem especial, a gente tem vários pratos aí, de vários lugares, é uma coisa que a gente curte muito, a Lana e eu, e as tradições, né, a canequinha esmaltada aqui, César, meu irmão, a gente precisa marcar aí um, um encontro aí, nem que seja online aí, né, mais uma videochamada aí, pra gente conversar um pouco, matar a saudade, privilégio, irmãos. Mesa preparada, mesa de comunhão, viração do dia, a gente vai esperando que mais alguns irmãos aí vão tomando assento à mesa, e a gente poder ter esse tempo aí, é, privilégio. Ah, Milton, meu irmão, filhão querido, vem cá, vem a nós aí, em nome de Cristo Jesus, graças a Deus, amém. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus, toda a bênção, toda a dádiva, todo o privilégio, é, e essa semana aí, uma semana muito especial, casamento da Carol e do Mateus, na quinta-feira, bênção demais, aleluia, então vamos ter, vamos ter um tempo de oração aqui, amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Teu abraço, Senhor, somos família, em nome de Cristo Jesus, obrigado pelo testemunho da tua fidelidade, obrigado pelo renovar da tua misericórdia, obrigado, Senhor, pela profundidade da tua bondade para conosco, o Senhor é bom, é bom sempre, o Senhor nos sustenta, nos guia, nos ampara, obrigado por esse tempo de comunhão, de oração, mais uma vez, obrigado pela vida do Marcelo, ver as fotos dele, tão renovado, Senhor, no pós-cirurgia, muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela Alana, esse período aí de check-up, de avaliação, os testemunhos, graças a Deus, o cuidado da família, dos irmãos, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, obrigado, Pai, pelo tempo de comunhão ali com os pastores, líderes, em Caldas Novas, aquele retiro, quanta coisa maravilhosa o Senhor derramou ali, ministrou na nossa vida, obrigado, Pai, que bendito seja o teu nome, e que nossos corações sejam mesmo fortalecidos, ó Deus, no conhecimento da tua vontade, renovados mesmo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Irmãos, é, a gente vai, a Monalisa, a Monalisa, a Monalisa, obrigado, Monalisa, pelo empenho aí, ó, é, tá me chegando aí, ó, tá me chegando aí, 65 anos, eu tenho compartilhado com os irmãos que, é, não são apenas 65 anos, né, são, exato, 50 anos que a gente conheceu o Senhor, 1972, hoje eu tive um privilégio tão grande, eu tenho que contar aqui, um presente de Deus tão maravilhoso, encontrei com o Abraão, da MPC, o Marcelo Galberto, tivemos um encontro lá com o Paulinho, o Marcão, gente, que encontro maravilhoso, que alegria, né, poder estar com esses irmãos, o Abraão ainda tão cheio de vigor, 78 anos, o Abraão, da MPC, que tava pregando aqui, no dia que eu tive meu encontro com Deus, efetivamente, uma sexta-feira aqui, de abril de 72, na Rua 3, em Goiânia, e, e, foi tão maravilhoso, olha, acho que fazia, pelo menos, assim, uns, sei lá, já tava fazendo mais de 30 anos, quase 40 anos, que eu não encontrava o Abraão, e foi um encontro tão maravilhoso, tão cheio de vida, de renovação, de bondade mesmo, foi muito gostoso, um abração aí, Marcelo Galberto, Abraão, Marcão, Paulão, que tempo especialíssimo a gente teve hoje, de manhã, eu não vou estender muito na live de hoje, peço compreensão dos irmãos, que ainda tô, assim, meio leso aí, dos exames que a gente fez hoje, mas, quero retomar aqui, até pra gente concluir, eu não queria aquele texto lá de Hebreus 12, que a gente meditou durante toda a semana, e depois veio a nosso encontro, nosso retiro, e aí, o que que acontece? Com a vinda do retiro, a gente entendeu de Deus, de colocar todo mundo na mesma mesa, então, foi muito bom, eu fiquei muito grato a Deus, de poder colocar, né, e ter esse privilégio de colocar todos os irmãos na mesma mesa que a gente tava compartilhando lá, então, foi muito bom repartir daquele conteúdo, através da vida dos irmãos lá, do Mateus, depois da vida do César, ou seja, fazer uma coisa, assim, bem, família mesmo, né, e, mas, a gente tava meditando lá, na sequência, lá, do texto, né, e, falando sobre isso, é, sobre perseverança, e tudo mais, sobre firmeza de propósito, e aí, no final de semana, agora, a gente falou sobre conselho, o conselho de Deus, o propósito de Deus, e como Deus nos insere, né, nessa relação com ele, o texto aqui diz, é, aqui em Romanos 12, é, diz assim, é, que ele, ele, ele faz tudo pra que a gente possa ter participação, né, na sua natureza, trata como a filhos, Deus nos trata como a filhos, ele nos corrige, como filhos, é, pra que a gente possa ser participante mesmo, da vida com Deus, ele, que ele nos disciplina, para que sejamos participantes da sua santidade, essa santidade de Deus, né, muitas vezes as pessoas pensam essa santidade no sentido, assim, meio, meio piegas, na base do comportamento, não, é pra gente ser, olha que coisa tremenda, ele tá dizendo, é, porque Deus nos corrige, nos ensina, pra que a gente seja participante, dessa condição que é a imutabilidade de Deus, né, Deus que não se corrompe, Deus não se corrompe com o favorável, nem com o desfavorável, então, é isso que o salmista entendeu, com, Deus não, o longe, o perto, o alto, o baixo, o favorável, o desfavorável, não, ele é santo, ele não se corrompe, Deus nos corrige, nos ensina, nos faz passar por certos desafios, pra que a gente comungue disso, como que a gente vai comungar? Não, não mudando, né, então, a gente é transformado em Deus pra não mudar, pra que a gente seja filho, viva como filho, pensa como filho, ministra como filho, revela como filho, age o que houver, a gente não se esquece, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, independente das circunstâncias, de qualquer realidade, é com esse entendimento, foi assim que Jesus enfrentou a cruz, como é que Jesus manteve santo o seu coração? Ele disse, glorifica o teu filho, pra que o teu filho glorifique a ti, então, por isso que Jesus nos ensina a orar pai nosso, porque se a gente entender essa relação de paternidade, nossa filiação, nossa identidade, essa semelhança de natureza, então, além da gente comungar a natureza, a gente também vai comungar a santidade, porque nada vai nos corromper, é esse sentido, o conselho que a gente quis compartilhar ontem, conselho no sentido da natureza relacional, não é conselho no sentido da opinião do palpite, não, é conselho no sentido do ambiente, da condição, da natureza, do lugar, da mente de Deus, a mente de Deus é relacional, tudo que Deus está pensando, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque a gente ia alcançando assim um entendimento mais profundo, Deus não pensa coisas pra nós, assim como ele não quer que a gente pense coisas pra ele, porque quando Deus estabeleceu o seu plano, nós estávamos no coração de Deus, nós estávamos lá, nós estávamos representados pelo Filho no conselho de Deus, então Deus não faz tudo segundo o conselho da sua vontade, então nós estávamos lá, porque tudo que ele gerou, ele gerou no Filho, então nós estávamos lá, então Deus não estava pensando em nós, Deus estava pensando conosco, no sentido de que nós estamos lá, então é uma vontade de Deus estabelecida numa relação que ele já determinou, ele determinou primeiro a relação, pra depois determinar o propósito, às vezes a gente determina o propósito pra depois querer determinar a relação, vou voltar, amado, Deus determinou a relação, o conselho da sua vontade, pra então determinar o propósito, então Deus não pensou a nosso favor, ele pensou conosco, porque nós estávamos nele, amém? Assim como a gente não tem que pensar coisa pra Deus, como se ele fosse uma outra pessoa fora de nós, nós pensamos com ele, nós queremos com ele, porque o seu Espírito está em nós, por isso que o Filho disse, pai, glorifica o teu Filho, pra que o teu Filho glorifique a ti, e o que é a glória, amado? É a unidade, porque Jesus disse, pai, o Espírito que o Senhor me deu, eu dei pra eles, pra que eles sejam um, essa unidade relacionada, pra que a glória se revele, pra que o mundo creia, então por que que os nossos ministérios, hoje tem muito poder e nenhuma glória? Porque nós não pensamos em, nós não pensamos com, às vezes a gente ainda pensa de para e não em, a gente pensa eu, tu, eles e não nós, então Deus pensa nós, Deus realiza nós, ele é o pai que estabeleceu essa condição relacional da pessoa trina, e nós estamos lá no Filho, porque tudo foi feito nele, por ele e para ele, então é um para ele porque é nele, não é para para se tornar nele, não é porque é nele que é para, e às vezes o diabo fez a gente pensar um para então, e não é então para, é porque somos, é porque nós, é porque há uma unidade, é porque há conselho, e nada pode abalar isso, então a gente faz para, a gente faz para porque nós somos em, agora o diabo fez a gente pensar, que a gente tinha que fazer, para se tornar em, não, é porque somos em e com que a gente faz para, então nada abala, nada abala nossa relação, então tudo pode abalar circunstâncias, pode abalar os metas, estruturas, mas não abala nossa convicção de pertencimento, de unidade, por isso que a gente não desanime, então a gente falou na semana passada muito sobre desanimar, não retroceder e tal, e aí agora a gente está falando sobre isso, sobre essa, sobre esse conselho, esse pertencimento, e acaba que uma coisa tem a ver com o Paulo, então eu queria ler o final do texto aqui, de Hebreus, para a gente continuar nessa reflexão, mas concluir o texto de Hebreus, e o Renato, é, a gente tem que encontrar, eu estou com saudade demais de você, amém, e aí eu vou tirar só um minutinho aqui, diz assim, ele fala, vocês não chegaram, presta atenção, ele está falando lá, Hebreus 12, 18, vocês não chegaram ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão, as trevas, a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual, os que ouviram, pediram, que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar, o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte, será apredejado, e tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado, então Deus não está levando a gente, Deus não está levando de novo a gente, ao monte do poder, ao monte da lei, da obra, então nós não, nós não estamos, no monte, da lei, a lei para, porque ela nunca aperfeiçoou ninguém, agora a palavra de Deus diz, que nós temos chegado ao monte Sião, com o bom e agradável, que os irmãos vivem em comunhão, porque é como esse monte, Sião, o arvalho, que rega, e ele diz, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares dos anos, então o que é que é Sião, não é o lugar da lei, do comportamento, do fazer para, fazer para ser aceito, fazer para receber a recompensa, fazer para chegar, ao lugar que a gente quer, não, não é, um comportamento, com a expectativa, de receber, alcançar, chegar, a algum lugar, não, é o então, Sião, então, então chegamos, portanto, Sião, portanto, Sião, então, Sião, agora sim, uma vez em, uma vez que nós estamos em, uma vez que nós, nós não estamos fazendo planos, para Deus, nós estamos conhecendo, os planos, em Deus, nós temos uma relação, em, com ele, e por isso, fazemos as coisas, então, a partir desse, desse lugar, o que que é esse lugar, ele é a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, amado, sabe qual foi um dos equívocos, no sentido de entender a primogenitura, é que muitos entenderam a primogenitura, no direito, de ter sido o primeiro nascido, e não a responsabilidade, de ter sido o primeiro escolhido, qual que é a crise de Ismael, que é primogênito é ele, qual é a crise de Caim, que é primogênito é ele, que ele é o primeiro nascido, então, a gente acha que primogênito, é o que nasceu primeiro, e não o que foi conhecido antes, Caim nasceu primeiro, mas Abel foi conhecido antes, Ismael nasceu primeiro, mas Isaac foi conhecido antes, Esaú nasceu primeiro, mas Jacó foi conhecido antes, os irmãos de José nasceram primeiro, mas José foi conhecido antes, os irmãos de Davi nasceram primeiro, mas Davi foi conhecido antes, por isso que não é o mais velho que leva, o mais novo, é o mais novo que pega na mão do mais velho, porque quando ele está falando de primogênito, ele não está falando daqueles que fizeram algo para, não é direito, é aqueles então conhecidos, desde a eternidade, e por isso mesmo nascido depois, eles são a assembleia dos primogênitos, então Jesus é o unigênito, que se tornou primogênito de muitos irmãos, então Jesus só tem irmão primogênito, mas como é que nós podemos ter vários primogênitos? Então Jesus teria que ter sido unigênito, aí ele se tornou primogênito, o outro era segungênito, terceirigênito, quadrigênito, quinto gênito, e aí a gente teria, aí hoje eu seria o que? Zilhão gênito, não, Jesus nasce unigênito, e ele é o primogênito de muitos irmãos, e dá a vida pelos seus irmãos, e agora nós somos o que? A igreja dos primogênitos, como é que nós podemos ter plural de primogênito? Porque é em, é o primogênito em, então, e não aquele que tem o direito de se tornar, Jesus é unigênito, é a natureza dele, e a primogenitura de Jesus, Jesus se torna primogênito, não por direito, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, Jesus por Cristo é em, então ele não é, ele não é primogênito, ele é unigênito, ele é de natureza única, ele se torna primogênito, de muitos irmãos primogênitos, ele comunga a sua natureza unigênita, ele entrega a sua natureza unigênita, para que a gente possa estar nesse mesmo lugar, de primogênitura, de herança, de relacionamento, de intimidade que ele dá, então nós chegamos a isso, e nós estamos inscritos nos céus, chegamos a Deus, o juiz de todos, e os espíritos justos, aperfeiçoados, chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da expressão, que fala melhor do que de Abel, vede que não rejeiteis o que fala, porque não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra nos advertia muito mais que nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, e agora anunciou dizendo, ainda uma vez, moverei não só a terra, mas também os céus, essa palavra ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as coisas inabaláveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, então Deus abalou, vai continuar abalando, e está abalando agora, para que? para que permaneçam as coisas inabaláveis, e porque nós chegamos a uma realidade inabalável, porque nós estamos em, nós somos então, nós somos portanto, nós somos portanto, nós somos em, então, nós estamos nele, então glorifica Senhor, teu filho, para que teu filho glorifique a ti, essa unidade de espírito, uma assembleia de primogênitos, a comunhão dos santos, a Jerusalém celestial, o morro que não pode ser abalado, amém, então é isso, amém, então, é, é, isso, essa, essa noção de comunhão, de identidade, nos leva, a perseverança, de modo que a gente não tem por que retroceder, de modo que quando Deus abala tudo, meu irmão pediu oração pelo marido, a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, o favor do Senhor seja sobre a sua vida, na comunhão, a bênção, a cura da alma do Espírito seja sobre a sua vida, entendendo, que ainda que todas as coisas sejam abaladas à nossa volta, nós não seremos abalados, amém, Reinaldo, haja o que houver, tudo será abalado à nossa volta, mas nós chegamos, chegamos no sentido de achegados, no sentido de iluminação do entendimento, nós não chegamos a um lugar geográfico, nós chegamos ao entendimento, porque o Espírito em nós, testifica com o nosso Espírito, que nós chegamos, não fomos trazidos a esse lugar, mas recebemos a revelação que nós somos nascidos desse lugar, primogênitos, nascidos de Cristo, em Cristo, e por Cristo, então qualquer para na nossa vida, por mais que seja abalado, por mais que qualquer circunstância na nossa vida, faça parecer que nós não estamos alcançando o propósito, o propósito somos nós, o propósito não é que o que eu fizer, o que nós fizermos, fique perpetuado, não, amantes, o propósito é que nós sejamos pessoas eternas, inabaláveis, homens e mulheres sensíveis, mas homens e mulheres inabaláveis, nós podemos ser sensíveis, nós podemos ser sensíveis, mas a nossa sensibilidade não nos permite sermos susceptíveis, então nós vamos continuar sensíveis, inabaláveis, porque não somos susceptíveis, nós chegamos a essa comunhão, essa comunhão de primogênitos, comunhão de gente nascida primeiro, porque nós somos nascidos de uma condição unigênita, em nome de Cristo Jesus do Senhor, amém, amantes, em nome de Cristo Jesus do Senhor, essa comunhão da perseverança, da firmeza, da estabilidade, permaneçam no Senhor, e eu achando que a gente ia conseguir, que a gente ia ter que fazer menos tempo aí, mas acabou que estou tão animado aqui, estou tão alegre, vamos orar pelo Geraldo, que está lá com problema de infemidade, pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, a bênção do Senhor aí agora, sobre a vida do Geraldo, para que antes de qualquer outra coisa, o coração, a alma dele, ó Deus, repousem sobre o Espírito do Senhor, que está nele, que os pensamentos do Geraldo, os sentimentos, as emoções, se enraizem na rocha inabalável do teu amor, do teu Espírito testificando que ele está no Senhor, porque ele é no Senhor, ele é do Senhor para o Senhor, e ainda que todas as coisas, a sua volta sejam abaladas, o coração dele há de permanecer inabalável, glorifica o teu filho, Senhor Geraldo, para que o teu filho Geraldo glorifique a ti, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, pai, bênção estar aqui com o Reinaldo, o desafio, o esforço do Reinaldo pela coerência, em favor da sua casa, a forma como essa casa, Reinaldo e Braulio, tenha abençoado, ó Senhor, o Brasil e as nações, que eles sejam fortalecidos em todo o tempo, e continuem a ser essas colunas inabaláveis, colunas de esteio da verdade, pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, e amém, graças a Deus, um forte abraço para todo mundo aí, fica na paz, e até amanhã, se Deus quiser, em mais um encontro nosso, Enzo, olha o filhão Enzo aqui, ficou aqui em casa, nos diz aqui, abração, querido, viu, recebe o nosso abraço aí, tá mandando uma saudação aqui, vai para você também, tá bom, forte abraço para todos aí, até amanhã, se Deus quiser, e mesmo amanhã, sendo o nosso aniversário, aí sim, né, que a gente vai ter uma mesa aqui, muito legal, e, poder estar juntos aí, e, faz questão de viver esse momento aí, desse aniversário, esse aniversário do jubileu, com os irmãos aqui, tá bom, fica na paz.